Olá, eu sou Lilian Félix, psicóloga aqui do canal Com Você Psicologia e no vídeo de hoje eu quero falar a respeito da loucura, dos manicômios, dos transtornos mentais e eu quero que você entenda um pouquinho sobre essas temáticas. Fique comigo, curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Nós estamos na semana da luta antimanicomial, você sabe o que se trata? Trata-se de um movimento que buscava pelos direitos das pessoas com transtornos mentais, pessoas em sofrimento mental. Na década de 70 iniciou-se um movimento que buscava lidar com todas as violações de direito que aconteciam em torno das pessoas que passavam por sofrimento mental, por algum transtorno mental. Naquela época o país passava por uma redemocratização e iniciou-se então esse movimento contra o modelo clássico de internação em hospitais psiquiátricos. Passou-se a denunciar as várias violações aos direitos dessas pessoas que estariam internadas em instituições psiquiátricas e grande parte dessas pessoas sofriam aí maus tratos. Utilizava-se então de eletrochoques, de duchas frias, excesso de medicação, essas pessoas que estavam internadas nesses hospícios, que era como se falava naquela época, que na verdade eram espécies de colônias onde as pessoas eram amontoadas nesses locais, deixadas ali à margem da sociedade, sem qualquer direito a exercer a sua cidadania, sofrendo maus tratos e muitas vezes chegavam a óbito. Existem registros que mostram que mais de 60 mil pessoas chegaram a falecer nessa época, vindo aí desses maus tratos nesses locais e que esses corpos eram doados ou vendidos às universidades, a grande maioria vendidos às universidades para estudo, né? E essas pessoas sofreram muito, foram pessoas que viveram ali um grande massacre mesmo, né? E aí surgiu-se, então deu-se início a esse movimento contra esse modelo clássico de internação nos hospícios, até porque sabe-se que muitas das pessoas que eram internadas nessa época, elas não passavam por nenhum transtorno, eram simplesmente pessoas que a família queria que fosse retirada do convívio social, ou que por algum motivo alguém ou do governo, qualquer que fosse o interesse, para retirar essa pessoa ali do convívio familiar ou social e aí colocava essa pessoa lá dentro da instituição, onde ela ficava ali à margem. E ela era tratada dessa forma desumana, né? Com, na verdade, aí muitos maus tratos e a pessoa ia sofrendo e aí lá dentro ela acabava mesmo desenvolvendo algum transtorno em função dos maus tratos, do isolamento, dessa medicação desnecessária que ela recebia. Então eram pessoas consideradas normais que acabavam desenvolvendo algum quadro psiquiátrico em função desse isolamento, desse tratamento desumano que passavam ali. Então essa data é muito importante e é interessante que as pessoas saibam a importância, porque assim, muita gente hoje não tem noção do que aconteceu lá no passado, do que aconteceu nessa época e que fez com que surgisse esse movimento contra os manicômios. Muitas pessoas que têm familiares que estão passando aí por depressão, por transtorno bipolar, esquizofrênicos, né? Muitas pessoas que têm familiares assim não entendem por que que hoje não é recomendado a questão deles ficarem isolados ali numa instituição psiquiátrica. E aí a explicação é essa, né? Surgiu esse movimento para acabar com esse tipo de instituição, porque entendeu-se que essas instituições mais adoeciam e mais pioravam o quadro do paciente do que ajudavam a melhorar. Essas instituições no passado elas foram usadas para retirar as pessoas da sociedade simplesmente e colocá-las à margem e negar a elas todo o direito de socialização, de viver a sua cidadania. E o modelo que hoje é proposto é um modelo totalmente contrário, onde essas pessoas devem receber assistência, devem receber tratamento medicamentoso, o ideal é que elas passem o dia fazendo terapias alternativas, que elas aprendam a desenvolver trabalhos manuais, que elas possam socializar com outras pessoas, alguns quadros psiquiátricos é possível que a pessoa, mesmo em tratamento, que ela consiga desenvolver algum trabalho, que ela consiga estar sendo produtiva e receber por isso, que ela consiga ter aí um mínimo de vida, de cidadania mesmo, que ela consiga exercer isso. Então, sabe-se que o isolamento, que deixar o doente lá, sem ter contato com a família, sem ter contato com outras pessoas, onde ele possa desenvolver essas habilidades, só vai fazer com que ele piore. Por isso que hoje não é recomendado isso mais. E as memórias que se tem, os registros que se tem dessas épocas passadas, onde tantas pessoas sofreram e tantas outras morreram por causa desse tratamento desumano, fazem com que hoje a gente não recomende mais esse tipo de tratamento, esse tipo de desserviço, na verdade. Então, é importante lembrar dessa data. Eu gostaria de, nesse vídeo, recomendar algumas leituras, alguns vídeos, alguns filmes, para que as pessoas que não conhecem, que não entendem bem dessa época, que elas possam assistir aí aos filmes, as coisas, os registros que têm, para poder compreender um pouquinho mais como que isso funcionava, né, como que acontecia nessa época as coisas, e estar mais ciente, né, do que que é realmente a realidade, para poder opinar, para poder saber debater quando alguém falar com você que isso deveria voltar, que deveria ser assim, ou que foi de outro jeito, para que você tenha sua própria opinião. Nós somos aqui de Minas, e aqui bem pertinho, na cidade de Barbacena, foi uma das cidades onde aconteceu as maiores barbaridades em relação aos transtornos mentais, a esse tratamento desumano com essas pessoas. Então, assim, tem registros de coisas que a gente não tem nem como contar, e que seria muito interessante que vocês lessem a respeito, ou assistissem a algum dos filmes que eu vou falar aqui para vocês. A minha primeira recomendação é o livro Colônia, uma tragédia silenciosa. Esse livro vai falar especificamente desses lugares, onde as pessoas eram amontoadas ali, e viviam essas situações aí degradantes, essas situações desumanas, e como que as coisas aconteciam lá dentro, né? Por que que isso acontecia? Por que que as pessoas eram tratadas dessa forma? Então, é uma leitura bastante interessante, foi um dos primeiros registros, das primeiras escritas que saíram desse movimento da luta antimanicomial. As primeiras pessoas que deram início a essa luta, começaram a escrever a respeito disso, e daí saiu esse livro, que é uma leitura bastante interessante. Para quem gosta mais de filmes, aí eu vou deixar cinco sugestões para vocês. Bicho de Sete Cabeças, Um Estranho no Ninho, Uma Mente Brilhante, Jogo de Imitação e Ilha do Medo. Estes cinco filmes retratam um pouco dessa história também, né? Que aconteceu com as pessoas que viviam nessa época, e que foram aí enclausuradas, foram colocadas nessas situações, e que viveram essa condição desumana. Então, seria interessante que vocês pudessem assistir, entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E a luta continua, gente. Todos os dias estamos lutando pelos direitos das pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, né? O nosso trabalho aqui no canal é esse, de estar levando conhecimento a vocês, para que cada vez mais as pessoas entendam como ajudar as pessoas que passam por qualquer tipo de sofrimento mental, e que as pessoas entendam que isso não tem a ver com loucura. Uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem um transtorno bipolar, isso não é considerado loucura. E ainda que fosse, a gente precisa entender um pouquinho mais do que é a loucura, e como que a gente tem que tratar essa pessoa, né? O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? A gente não pode esquecer de ser humanos, né? A gente não pode simplesmente entender que, ah, é um louco, então tem que ser colocado à margem, e deixado de lado ali, até sofrer, até morrer, porque ele não tem as mesmas condições, as mesmas condições psicológicas que eu tenho. Então, a gente precisa começar a ter um pouco mais de empatia, se colocar no lugar do outro, entender um pouquinho mais sobre os assuntos, para a gente poder opinar, e a gente principalmente parar de julgar, parar de querer ficar diminuindo o outro, achando que a gente é melhor, ah, porque fulano de tal tem depressão, então, isso não é nada, isso é uma frescura, e aí tem que isolar mesmo, ah, quem é a pessoa que faz isso, tem que ficar jogada para lá, tem que ser largada para lá, porque está fazendo porque quer, a gente precisa quebrar um pouquinho desses mitos, tentar entender um pouquinho melhor esses conceitos, para a gente poder pensar em atitudes mais adequadas, em ajudar realmente, ajudar de fato essas pessoas, para que elas possam sim exercer a cidadania delas, para que elas possam ser cidadãos de direitos, né, e viver, viver, não é só ficar ali recebendo alimento, e jogado num canto, e deixado a margem, isso não é viver, gente, então, a gente precisa entender que o que a gente popularmente chama de loucura, às vezes é uma esquizofrenia, que pode ser tratada, a pessoa com medicamento, com terapia, com atividades lúdicas, com atividades terapêuticas, ela vai poder socializar, vai poder conviver em família, vai poder, às vezes, até trabalhar, dependendo do que é esse trabalho, mas vai poder ter uma vida digna, e uma vida de ser humano, e não como um animal deixado ali, jogado e maltratado. Então, a gente precisa aí, continuar essa luta todos os dias, levando conhecimento às pessoas, e que vocês possam ser os multiplicadores desses conhecimentos, fico muito feliz, que o nosso número de seguidores vai só crescendo, porque isso quer dizer que cada vez mais, tem mais pessoas querendo entender sobre a mente humana, entender sobre os transtornos, e ajudar outras pessoas, porque nem todo mundo que acompanha o nosso canal, nem todo mundo que assiste o nosso canal, é para benefício próprio, é porque eu tenho alguma coisa, ou porque eu estou passando, ou porque na minha família tem, mas é porque eu sou uma pessoa interessada em entender, porque se eu não tenho na minha família, eu tenho algum amigo, eu tenho alguém próximo a mim, ou eu vou ter algum dia, porque são tantos milhões de pessoas, no mundo inteiro, acometido pelos transtornos mentais, todos os dias, que é impossível você não ter, ninguém próximo a você, que esteja passando por algum tipo, de sofrimento mental, então, pense a respeito disso, e vamos julgar menos, e ajudar mais, a luta continua, estamos aí, fico por aqui, peço que você compartilhe o vídeo, curta, ative o sininho, para receber as notificações, dos próximos vídeos, e se inscreva no nosso canal, um abraço, e se inscreva no nosso canal,